Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Pensando Bem, um programa da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, produzido pela nossa querida TV Nazaré. Hoje o assunto é corrupção, é algo que realmente preocupa e deixa tantas pessoas assim, pasmas. Podemos dizer que a cada dia a sociedade brasileira está sendo bombardeada por grandes escândalos de corrupção que assolam o país, sobre o uso indevido de recursos públicos, superfaturamentos e obras públicas, verdadeiros cartéis. Qual a dimensão da corrupção? Nós temos dois grandes convidados hoje. Temos o Ivan Costa, que é do Observatório Social de Belém. Ivan Costa, muito bem-vindo aqui entre nós. E o Biratã Caseta, do Ministério Público Federal, o Biratã, bem-vindo aqui entre nós. Vamos tentar assim contribuir para que a população, a comunidade, se aproprie mais, não só do conceito da corrupção, mas da sua dimensão e, principalmente, ao longo do programa, como controlar a coisa pública, como construirmos uma verdadeira transparência no Brasil. Qual a dimensão da corrupção? Quem quer começar? O Biratã? Vamos tentar. Padre, essa é uma grande pergunta mesmo. Como é que a gente mede a corrupção? Você tem vários critérios. A gente pode usar o critério dos escândalos, o critério dos processos que existem. Se nós formos olhar apenas esse dado, talvez a gente chegue à conclusão de que a corrupção vem crescendo. Mas esse é um critério falho. Eu acho que a dimensão da corrupção é algo que passa por uma análise interna de quanto eu contribuo contra o processo da corrupção. Há muitos anos a gente ouve dizer, ah, fulano é corrupto, as obras públicas são corruptas, mas o que nós fizemos para combater isso? Agora, de outro lado, a corrupção é um dado que não é brasileiro. É um dado que ele é de toda a humanidade, digamos assim, histórico. Há diversos exemplos no mundo todo, desde países pobres até países ricos, desse processo de corrupção. É isso que a gente tem que combater. O que é mais importante, talvez, é saber, ele é um processo que não pode ser escondido. E essa dimensão é uma dimensão muito grande. Ivan? Padre, para mim a dimensão é uma dimensão humana. Onde tiver ser humano, a corrupção é algo, é um sintoma latente. No Brasil, a nossa cultura é muito marcada pela pecha da corrupção, mas a corrupção está em todo lugar. O que faz a diferença é que, dependendo da sociedade que se constrói, pode-se diminuí-la, reduzi-la, através do cultivo de bons hábitos. E aí vem o desafio da sociedade, saber cultivar esses bons hábitos. Pensar no coletivo, pensar no todo e evitar, muitas vezes, atuar de forma individual, buscando o enriquecimento ilícito, o ganho fácil. Ou seja, fazer as coisas melhorarem somente para si, em detrimento de outros. Vocês acham que a impunidade cria um terreno fértil para a corrupção? Sem dúvida. Acho que, enfim, lógico que não é a impunidade que é a causa da corrupção, mas ela é um adubo muito forte para essa corrupção. Toda vez que você não tem um sistema que funcione, que aumente os riscos de punição, e punição em todos os sentidos, inclusive do punição no sentido social, de você ter a configuração de alguém como sendo condenado, como sendo flagrado por corrupção, isso torna cada vez mais fácil que a corrupção se alastre. Então, como todo e qualquer sistema de ordem, de controle, não é o controle apenas que resolve, mas a ausência do controle, ele incentiva a prática da corrupção. Eu gostaria de ilustrar esse caso com uma pequena história. É o caso do indivíduo que vem em alta velocidade, cruza um sinal vermelho, ouve o apito do guarda e o guarda pergunta, por que você cruzou o sinal vermelho? Você não viu o sinal? E ele responde, o sinal eu vi, eu não vi, foi o senhor. Então, a certeza da impunidade contribui muito para reduzir posturas que prejudiquem o coletivo. E a corrupção, vocês acham que tem aumentado nos últimos anos? Ou está sempre... Eu acredito que tem aumentado muito a visibilidade. Através dos meios de comunicação, das mídias sociais, nós podemos saber muito mais. Hoje é muito difícil você estabelecer um conchavo, um acordo, sem vazar. Hoje nós temos mecanismos, gravadores, filmadoras, manuais, que jamais poderíamos imaginar, por exemplo, no passado. É só lembrar que casos recentes, como o de Mensalão, foram obtidos através de filmagens. O caso envolvendo o governador Arruda também foram filmagens. Então, tecnologias que hoje são muito mais econômicas e podem ser colocadas. Eu vejo que hoje a corrupção, a sensação de presença da corrupção é muito maior em função, primeiro, um do aumento da atuação dos órgãos de controle. Como no caso aqui está o próprio representante, o doutor Biratan Caseta, da atuação exemplar do Ministério Público Federal, da atuação da Controladoria Geral da União, do Ministério Público do Estado, de outros atores. Que muitas vezes, obviamente, muitas vezes até não atuando enquanto instituições, mas como segmentos progressistas dentro delas, consegue trazer à tona todo esse mar de lama. Que serve e que, na realidade, não se marca como um fim, mas como um início de uma transformação para uma sociedade melhor. Há quem diga que, na verdade, hoje aparece mais porque mais está sendo combatida a corrupção. Vocês concordam? Eu acho que, em parte, sim, Padre. Hoje você tem números de processos, números de investigações que nós não tínhamos até recentemente. Mas, talvez, esse seja um dos focos, esse seja uma das partes dessa verdade. A outra parte, de fato, é essa facilidade de acesso à informação. Nós ainda somos muito, de certa forma, dependentes dos grandes meios de comunicação. Sim, somos dependentes das grandes revistas, dos grandes jornais. Mas essa facilidade de divulgação por outros meios, pelos meios das mídias sociais, de um modo geral, elas acabaram dando uma visibilidade maior para esse tema. Então, eu acho que há um combate mais sistêmico, há uma preocupação maior, mas não dá para dizer se isso significa um aumento ou diminuição dos casos. Eu acho que eles se tornaram visíveis. O que, em si, já é um grande sucesso. Eu vou fazer uma pergunta que não sei se vocês vão saber responder. Mas, acho que é possível precisar o custo da corrupção no país como o nosso. Eu diria assim, precisar matematicamente é muito pouco provável. Não é assim que você consiga, porque aí você teria que ter uma... Padre, enfim, toda a estatística tem uma chance de erro. Mas, eu diria que quando nós observamos tamanho de casos, pega casos exemplares como o caso da Petrobras agora, ou outros casos menores, especialmente quando isso se dá na educação, na saúde e na infraestrutura, é possível chegar à conclusão de que nós temos uma gordura que está sendo queimada com corrupção, que não é inferior a 10% do orçamento, por exemplo, anual. Do Brasil. Do Brasil. Eu acho que, enfim, pode ser um número alto, pode ser um número alto, pode ser que esteja sendo exagerado. Mas, se eu pegar um exemplo, como é que nós podemos imaginar que uma pessoa que não era o topo da relação de corrupção na Petrobras, era um ex-diretor, papel importante, mas não era o único, tinha em reserva 200 milhões de dólares em seu nome na Suíça. Então, quando uma pessoa, dentro de um sistema desse, tem em seu nome 200 milhões de dólares numa conta corrente, isso é um indicativo. Estamos falando da maior empresa brasileira, estamos falando da maior empresa brasileira. Mas, quando você joga isso num horizonte de todos os municípios, de todas as empresas públicas e até da corrupção privada, acho que dá para, talvez, trabalhar com essa sensação. Indico, insisto, não é um número matemático. Posso estar sendo equivocado, mas, todo o caso de superfaturamento que nós vimos, o número de 10% não era um número normal, ele era muito maior do que isso. Ivan? Eu acredito que, matematicamente, é muito complexo, mas pode-se definir como irreparável o dano, o custo que a corrupção traz pelo país. Por exemplo, como dimensionar crianças que não têm acesso à merenda escolar? Quanto custa uma criança que sai, que deixa de ir para a escola, por conta da falta da merenda escolar, por conta da falta de qualidade de um ensino público? Esse dano não dá para se mensurar, mas, o fato de não mensurá-lo, significa que é mais urgente adotar medidas para coibir esse tipo de situação. Hoje, a corrupção, os investimentos feitos nas máquinas, nos órgãos de controle, devem ser essenciais. Não vamos longe, os sistemas de controle interno, padre, hoje, representam um custo ínfimo dentro da máquina pública e são relegados a segundo plano. Por quê? Porque, muitas vezes, eles evitam esse tipo de situação, esse tipo de desvio. Então, hoje, o custo da corrupção é muito alto. Agora, o custo para combater é plenamente aceitável em qualquer orçamento brasileiro. Se não existe, é porque realmente não há vontade política.